O primeiro domingo de dois mil e doze vai ser inesquecível Mega Domingueira, dia primeiro de janeiro, em Esquina Uruguai, Criciú Mal Na animação de Danube Azul Cinderela, que coisa bela Grupo Agurizada Flor pequena, de pele morena E ainda, detonando as milhares, Kitson Dia primeiro de janeiro, Mega Domingueira, em Esquina Uruguai, Criciú Mal Com Danube Azul, Grupo Agurizada e Kitson Ingressos antecipados nos locais de costume Não fique fora dessa super festa